2.5 Atributos e métodos estáticos Atributos estáticos são atributos que contêm informações inerentes a uma classe e não a um objeto em específico. Por isso, também são conhecidos como atributos ou variáveis de classe. Por exemplo, suponho que quiséssemos ser um atributo que indicasse a quantidade de contas criadas. Esse atributo não seria de uma conta em específico, mas de todas as contas. Assim, seria definido como um atributo estático. Para definir um atributo estático em Java, basta colocar a palavra estático entre o qualificador e o tipo do atributo. O mesmo conceito é válido para métodos. Métodos estáticos são inerentes à classe e, por isso, não nos obrigam a instanciar um objeto para que possamos utilizá-los. Para definir um método como estático, basta utilizar a palavra estátique, a exemplo do que acontece com atributos. Para utilizar um método estático, devo utilizar o nome da classe acompanhando pelo nome do método. Métodos estáticos são muito utilizados em classe Java que provém de determinados serviços. Por exemplo, Java fornece a classe Math uma série de métodos estáticos que podem fazer operações matemáticas, com raiz quadrada, valor absoluto, seno, entre outros. Então, aqui, na figura abaixo, nós temos a classe Math chamando o método SQRT, onde ele pede a raiz quadrada de 634. Na sequência, a gente tem a classe Math chamando o método de seno, passando o valor de 4 radianos. Em seguida, nós temos o atributo estático π, que nos dá o valor da constante matemática π. Bem, note que no exemplo da figura 2.8, não instanciamos objetos da classe Math para utilizar os seus métodos e constantes, pois eles são estáticos. Um método criado estático só poderia acessar atributos que também sejam estáticos, além dos seus argumentos e variáveis locais. Bem, vamos ver isso daí no NetBeans, então. A gente fez um exemplozinho aqui, onde a gente criou um objeto da classe 1. Classe 1, criamos um objeto tipo classe 1. Nós criamos o objeto utilizando o comando new classe 1. Bem, vamos conhecer a classe 1 aqui. Na classe 1, nós criamos um atributo comum, do tipo inteiro, não estático, chamado i. E criamos um atributo j estático. Criamos também um método m1, o nome estático, e um método m2 estático. Note que aqui o i e o m1 eu pedi através do objeto. E o j e o m2 eu pedi a partir da classe, por quê? Lembrando aqui, j e m2 são estáticos. Então, por isso eu estou pedindo para a classe. Notem que se eu coloco o operador ponto, nem aparece a opção j ou m2. Aparece o i aqui e aparece o m1 aqui. Quando eu coloco a classe, eu uso o operador ponto, aparece o j e o m2. Então, esse atributo j é um atributo inerente à classe, ele não é de um objeto. Ele é da classe. E o m2 é a mesma coisa, ele não é de um objeto, ele é da classe. Enquanto o atributo i e o método m1 são de um objeto específico. É do objeto que foi criado, esse método é acionado a partir de um objeto que foi criado. A mesma coisa que esse atributo só tem sentido no contexto de um objeto criado. Quando criar um atributo como estático, ou um método como estático? Atributos e métodos estáticos devem ser criados apenas quando aquele tipo de comportamento, aquele tipo de informação, não é do objeto em específico, mas de repente de um conjunto deles, ou de todos. Então, por exemplo, se eu pedisse um atributo cor, cor é inerente a um objeto, então eu teria esse atributo no objeto, ele seria um atributo não estático. Agora, se eu quisesse, por exemplo, saber a quantidade de objetos que foi criada, a quantidade de objetos de uma determinada classe, a quantidade de um tipo de objeto de uma dada classe que foram criados, como é que eu ia fazer? Eu ia pedir isso para a classe, porque o objeto não tem como saber todos os objetos que foram criados. Agora, a classe sabe todos os objetos que foram criados a partir dela. Então, é possível colocar, por exemplo, esse comportamento na classe. Mas o mais importante é que a gente compreenda o seguinte, se eu coloco a palavra estático, esse atributo é da classe. Se eu coloco a palavra estático, esse método é da classe. Se eu não coloco, o método é de um objeto. Mesma coisa para o atributo. E aí, quando eu uso os não estáticos, eu tenho que ter um objeto para chamá-los, e os estáticos eu não preciso ter o objeto. Bem, sobre atributos e métodos estáticos, é isso que a gente precisa compreender. Muito obrigado. 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 Obrigado.